Legal? Olha, agora, gente, nós seguimos o nosso Splash Show porque nós temos uma convidada absurdamente especial, mas muito especial, que tá aqui com a gente, que vai falar um pouco da carreira, que vai falar sobre um projeto lindo, né? Bárbara Sarine, quem é ela? Posso fazer um mistério? Você pode fazer um mistério, o Isbara já meteu na tela, mas vai lá. Não, eu acho que a gente podia soltar umas pistas, tipo assim, ela é loira, ela é cantora. Ela é loira, cantora. É, mas tá escrito na tela. O Isbara Posse, vem pra cá. Gente, eu tava aqui adorando as fofocas todas. Qual que você gostou mais? Qual que você quer palpitar? Tá, eu quero palpitar. Vocês sabem que a Preta é minha prima, né? Sim, sim. A Preta é minha prima de verdade, porque ela fala que ela é prima de meio mundo, mas é a mentira. Ela é minha prima, ela é Preta, Gadelha Gil, eu sou Luísa Posse Gadelha. E me indignou muito essa história da traição, de como o ex lidou com tudo, tudo que ele fez com ela. E realmente, sou contra total esse cara ficar famoso, entrar em reality show. Queria muito opinar e dizer que isso é um absurdo, que não existe. Sou muito contra. Pronto, falei. É, não tem que dar palco, né, Luísa? Não, não tem que dar palco. Não, só não precisa. Tamo junto, então, né? Mesma opinião. Aliás, eu acho que tinha que dar palco pra artistas, sabe? Eu acho que esses programas tinham que dar palco pra quem faz alguma coisa artística, pra quem tem algum viés cultural, pra quem vai acrescentar algo na vida de alguém. Não pra quem vai tirar, não pra quem vai sujar, não pra quem vai sujar a índole do programa. Sabe? Essa sujeirada toda, isso não pode ter palco pra isso. É isso, eu concordo, eu concordo. Foi o que eu falei aqui, né? A gente tem que... Ok, tem tantas figuras polêmicas nas redes sociais pra entrar em reality show, que vão vender, que vão causar. Você não precisa pegar uma pessoa dentro desse contexto, porque a preocupação, você como prima, né, Luísa, é como ela vai digerir toda essa hiperexposição que ele teria, supostamente, se ele entrasse numa fazenda da vida, né? Vai fazer mal pra ela. Não, como... Seria como blindar a preta e outra, o cara vai entrar porque ele foi um mau caráter? Então o critério é esse? Boa. É isso, boa. Fica o questionamento, gente, fica o questionamento. Tá aí. Fica o questionamento. Já gostei que ela entrou, assim, botando os dois pés. É isso aí. Não, não, não. Olha, inclusive, você entraria em algum reality, Luísa? Jamais, jamais. Quer dizer, fui do Ídolos, né? Fui do The Voice, que são realities. Participei da melhor maneira possível, que foi como assistente, como jurada. Participei da minha área de reality, mas desses de expor a vida, jamais. Até porque eu acho que esses programas, hoje em dia, eles são uma grande armadilha pra pessoa que entra se lascar, entendeu? Porque é uma vigília tão grande, uma vigília do mal, né? Tanta gente torcendo pra você falar uma palavra e ser cancelada pelo resto da vida pra você. Aí eles jogam bebida, jogam um monte de coisa pra você fazer uma besteira e pronto, assim, acabar seu casamento, sua vida, sua vida social. Você não poder sair na arco, você linchado, né? Eu acho que o linchamento em praça pública, o queimar as bruxas, é hoje você ser artista e participar de um reality. Mas como você acha que você seria? Num BBB, assim. Você acha que você seria divertida? Você causaria, você brigaria? Planta. Vai ser planta. Demorou pra responder. Planta. É isso, é isso, é isso. Não, eu sou calma até uma hora que eu não sou mais. E aí, quando eu não sou mais, ninguém segura, entendeu? Mas eu fico sendo calma. Mas eu tenho opinião. Então, planta não seria. Eu sou muito irônica, né? Eu sou muito irônica. E a ironia, às vezes, ela... Esse jogo da discórdia, por exemplo. Eu não consigo ver, eu fico mal. É uma coisa que me faz mal. Eu sou muito de energia, sabe? De como tá a energia do lugar, como eu me sinto. E aquele jogo da discórdia, eu ia passar mal, de verdade. Mas brigar, com certeza eu ia brigar, gente. O meu medo não é nem brigar. O meu medo é falar uma palavra, entendeu? Uma palavra errada, fora do contexto. E ser cancelada. Descancelamento. Meu Deus. É. Medo do cancelamento. Aí, pra você não ser cancelado, você vira uma planta, né? Porque você fala, não posso falar isso, não posso falar aquilo, não. Você fica engessado. É verdade. É verdade. Eu acho que o reality, ele é bom pra quem não tem nada a perder. Pra quem tem uma carreira, fãs, shows, contrato. Você tem muito a perder, né? Olha o Guime, coitado Guime. Sim, é verdade. Mas como que foi pra você receber a notícia que o seu ex tava sendo cotado pra Fazenda? O ex da Preta. O ex da Preta. O ex da Preta Gil. Ah, desculpe. É, o ex da Preta Gil. Como é que você recebeu a notícia de que ele estaria? Você era próxima dele? Não, não, não era. Não. Nunca fui com a cara. E eu acabei de saber agora, por vocês. Tava vendo aqui o programa, soube. E aí já opinei. Pronto, falei. Eu tomo as dores da minha prima. Eu amo a minha prima. Sou fã dela. Acho que ela é uma percussora do segmento dela. É uma pessoa que não tem medo. É corajosa demais. Tá passando por um momento que é um momento. Vai passar. Falo com ela direto. Mando mensagem. Ligo. Insisto em estar perto. Porque, sabe, nesse momento família é família. E não quero ver ele no reality. Boa. É isso. É isso. Já gostei da Luísa. Vou seguir ela. Eu quero ela no Big Brother. Não vou seguir. Não sou planta. Não sou planta. Não quero ir no Big Brother. Não quero. Não vou correria. Luísa, vamos falar agora de projeto. São 20 anos já de carreira. Nesse período inteiro você já fez tanta coisa. Eu já vi você aqui cantando no UOL. Já vi tantos vídeos lindos aqui. Você estava com o marido da Sasha. Tem uma música que vocês cantam do Sandy Júnior. Jô Figueiredo. A minha TV colocou. É. A minha TV colocou você. Estava passando um vídeo atrás do outro. Me botou você lá na sala. Falei, gente, quem é essa voz doce? Aí cheguei lá. Ah, Luísa. Aí fiquei assistindo o clipe de vocês. Como é que estava mais essa sensação? O João Figueiredo foi uma surpresa para mim. Assim, na verdade, eu estava apresentando o programa Sai da Caixa, que eu amei apresentar. Aliás, o hashtag me chama. Porque foi muito incrível esse programa. Assim, várias... Várias... Esqueci o nome da palavra, gente. Qual o nome da palavra? Várias pessoas colocando para fora. Várias pessoas se revelando. Várias pessoas se revelando. A entrevista do Thierry foi completamente reveladora. Ele falando da Marília, do filho dele. Paulo Ricardo falando do Titãs. Titãs falando do Paulo Ricardo. João Figueiredo cantando... Cantando Sandy Júnior. Me colocando para cantar Sandy Júnior. Leonardo Gonçalves cantando Djavan. Quer dizer, uma música secular para ele. Que é uma das maiores vozes do gospel. Então, esse meu lado apresentador é uma coisa que eu vou vir muito forte agora em 2024. Mas falando desse ano, eu acabei de lançar o meu álbum Luisa Pop. Que é um álbum muito pop. Auto-explicativo. Eu adoro coisas auto-explicativas. Então, entra lá no Deezer, Amazon, Apple, Spotify. Que o álbum é recheado de fits. Tem fit com Vanessa Camargo. Tem fit com Lucas Carlos. Gabi. Lu Santos. Agora, vocês vão saber em primeira mão, hein? A gente vai lançar mais uma faixa para o álbum ser The Lutz. Que é uma faixa com a Lexa Inédita. É a última parceria do álbum. Ficou muito legal essa mistura Luisa e Lexa. E ela fala, Lexa, Luisa, eu adoro essa coisa pop. Então, é um álbum que eu fiquei muito feliz. Que eu realizei com a minha gravadora. Eu, sendo a gravadora, eu tive que abrir uma gravadora para fazer esse álbum. E foi um grande aprendizado para mim como empresária. Não só como cantora e compositora, mas escolhendo os produtores, escolhendo os compositores. Escolhendo tudo, assim. Tendo a par e a frente de absolutamente tudo. Dos clipes. E pagando tudo também. Então, foi muito legal. Isso que eu ia te perguntar. Não é mais caro fazer dessa maneira? Tem suas vantagens e desvantagens, né? Talvez a maior vantagem é que você faz do jeito que você quer, né? Mas a... Faz do jeito que você quer. Mas aí tem o contra também, né? Que é todo o valor investido para que isso saia do papel. Mas muitas vezes vale muito a pena. Depois você pode pegar sua gravadora, CD para outros artistas fazer também. E fazer dinheiro com isso, né? Claro. Não, e não só isso também. Todo dinheiro de volta vem para mim, né? Eu sou a dona da bola. Não tem que dividir. Eu acho que eu tenho uma risada. Eu acho que eu ia ser meio bruxa no Big Brother agora. Peraí, essa é a sua risada mesmo? Você não foi zoeira? O Dieguinho também tem uma risada marcante, Luiza. Todo mundo fala. Não, não faz isso, não. Cadê, Dieguinho? Mas não. Tem que contar uma piada. Gente, a melhor risada é a Deliana. Vocês têm takes, Deliana. A da Deliana é mais ou menos assim, né? E tem um outro que ela... Ela é muito saudade, Deliana. Tem uma da Deliana que é assim... É muito bom. O que é isso, gente? É muito loucura. Fala, Bárbara. Não, eu ia falar que você comentou sobre cantar com outras pessoas e tal. E com quem você ainda não cantou, mas que você tem esse sonho de fazer um feat, de subir nos palcos junto. Tem uma pessoa que eu sou muito fã. Eu já cantei com ele informalmente no meu programa na Nova Brasil, que era o Estúdio Nova. E ele ficava, canta, canta. E eu fiquei tão nervosa que eu não cantava muito, porque cantar com o Djavan. Djavan, pra mim, assim, conheço há milênios, é amigo. Mas sabe quando você ainda tem um endeusamento pela pessoa? Você não consegue muito ficar de boa? Ainda, pra mim, é um endeusamento. Mas tem várias... Assim, eu tô louca pra cantar com a Gora Groove. Aliás, Gora, se você estiver vendo esse programa, vem fazer um feat comigo. Eu tô amando deixar recados no programa. Sim, sim. Inclusive, tem uma outra coisa também que a gente queria comentar com você, Luísa. E eu tô vendo aqui o chat, as pessoas também adorando a sua participação aqui. A gente falou no programa de hoje sobre a declaração do Lázaro Ramos. Não sei se você viu agora há pouco aí, né? Que falou que ele usa vibratores na relação dele com a Thaís, que não é nele, não entra nele e tal. Você gostaria de testar alguns brinquedinhos e outras aventuras na intimidade com o marido? Desculpa, olha... Ah, não, eu entendo. O Lázaro abriu o precedente, né? Cara, eu acho que o sexo com amor, o sexo entre dois, vale tudo, assim. Vale tudo. Acho que também ninguém precisa ficar muito sabendo, sabe? Eu tenho um cuidado com o meu marido, porque eu acho que quando você tá numa relação... Assim, se eu fosse uma mulher solteira, eu ia falar de sexo muito, muito, muito. Porque eu sou brincalhona, eu falo sobre isso. Quando você tá numa relação com outra pessoa, eu acho que você deve muito cuidado e muito carinho a essa pessoa. Porque você falar de sexo, você tá automaticamente incluindo outra pessoa no que você tá respondendo, entendeu? Então, eu não acho assim... Vamos chamar ele pra responder. Eu não me sinto. Alô? Vem cá! Falar de sexo, a pauta. Sexo, ser ao vivo. Eu vou voltar aqui toda semana. E o pessoal pedindo no chat, viu? Pra você voltar. Eu volto, eu volto. Eu volto comentando fofocas. Vou me alaudinhas. Vou ligar pras pessoas. Vou entrevistar. Vou ligar pro Luiz Maís da Preta. Manda ela trabalhar no cu. Pronto. Ao vivo. Eu sou doida, gente. Sou doida. Não me chama pra esses negócios de live. O meu assessor agora deve... O meu assessor agora deve estar dando um duplo carpado mortal pra trás, assim. Ele deve estar desacreditando. Acabei com o almoço da minha assessoria. Vai, continua. Então, eu não me sinto bem de falar. O meu marido, ele é diretor do Fausto há 25 anos, né? Ele tá com o Fausto há 25 anos. Agora eles saíram da Band. Deus sabe pra onde eles vão. Mas ele é um cara muito respeitado no meio dele, sabe? E aí eu fico... Aí, pô, você fala um negócio, aí vira um corte. Uma vez eu falei num podcast que eu tenho fralda de pano. Fralda de pano. Sim. E eu falei que eu dormia com fralda e que meu marido achava ok. Pra que que eu falei isso, gente? Sabe em todos os lugares. Os apóstolos dormem com fralda e o marido gosta. Gente, ele me ligou. O que que você tá falando? É porque, como você é uma figura pública, quando você fala e você tá num relacionamento, acaba expondo o outro também, né? Tem que... Acaba expondo o outro. E como ele é muito reservado, muito, muito, muito reservado, eu tenho assuntos que eu prefiro não falar, sabe? Mas do resto eu falo tudo. Eu sou facinha, facinha. Ô Lu, agora a gente tá aqui na brincadeira e tal, mas a gente olha pra você e acha você muito mais nova. E a gente vê que você tá com isso. Ai, que linda! É, eu queria perguntar, assim, se você sente uma pressão, né? Porque vai chegando a idade, as pessoas começam a pressionar e perguntar sobre isso, sobre envelhecer. Como que você encara isso? Cara, eu passei por isso pela primeira vez na semana passada, assim. É muito doido, porque eu comecei há 20 anos atrás. Eu era uma menina, eu tinha 17 anos. Quando... Tinha 16 anos quando eu dei minha primeira entrevista. E era exatamente sobre o oposto dessa pergunta, assim, ai, como você se sente sendo tão nova e se lançando nessa carreira? Como você se sente sendo uma menina? E aí, tipo, semana passada eu tava dando entrevista pra falar do álbum, e nas três entrevistas as pessoas falaram, como você se sente agora com quase 40 anos? Como você combate o etarismo? E eu fiquei, tipo, what the fuck? Porque a gente não percebe o tempo passando, a gente não percebe essas coisas, sabe? Eu, Mega, me cuido, eu faço altos procedimentos. Esse meu queixo, como diz meu marido, é um código de barra. Ele não existia. Ele existia. Adoro. Minha mãe não me deu queixo, entendeu? Então eu tive que fazer um queixo pra mim mesma. E eu fiz também um axilar pra mim mesma. Fiz várias coisas pra mim mesma. Então, assim, eu sempre tô me cuidando e... Por mais que a pessoa fale... É um saco ouvir isso. Ai, você não aparenta a idade que você tem. Você fala, meu, quantos anos eu tenho, sabe? E desde quando isso é ruim aparentar a idade que eu tenho? E como aparentam as pessoas que têm a idade que eu tenho? Mas eu não me sinto... Em alguns momentos eu me sinto bem mais velha até. Por ter levado muito na cabeça. Por ter começado muito cedo. Por ter uma carreira muito independente. Por ter que tomar a frente de tudo. Então eu me sinto até mais velha. Mas em muitos momentos... Eu acho que meus filhos acham que a gente tem meio que a mesma idade, assim. Isso é ótimo. Eu acho isso ótimo. Aliás, inclusive, vamos aproveitar pra falar disso. Como é que é essa sua rotina de mãe, artista, cantora, dora de gravadora? E você teria mais filhos? Jamais. Jamais. Teria um filho chamado Vasectomia. Eu ia chamar Vasect. Oi, Vasectomia. Oi, Vasectomia. Esse é o Lucas. Esse é o Matheus. Esse é o Vasectomia. Não importa se é homem ou mulher. É o Vasectomia. Seria o Vasectomia. Fechei. Fechei. Fechei a sua fábrica. É. Fechei total. Gente, dá muito trabalho. É bonitinho no Instagram. É lindo. É tudo lindo. Mas dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Isso quando os dois choram. Quando os dois fazem cocô ao mesmo tempo. na rua. Quando os dois querem colo. Quando ninguém quer dormir. É lindo no Instagram de ver. Eles são as coisas mais fofas do mundo. Mas eles dão trabalho. E dá trabalho criar. Sabe? Às vezes você percebe coisas pequenas. Mas vou dar um exemplo. Tipo, você fala assim. Lucas, sai da frente. Está na frente do seu irmão. Sai da frente. Aí passa dois dias e ele fala assim. Sai da frente. Aí você fala. Não é assim que fala. Dá licença. Só que você falou para ele. Sai da frente. Então, sabe? Educar são nuances. Não é só escola. E é legal também. Pode falar, Marta. Eu ia falar que as pessoas romantizam muito a maternidade. Então, você falar. É que você já teve um filho. Mas quando alguma mulher diz que não quer ter filho. Então, não quer ter mais filhos. As pessoas enxergam como algo negativo. Eu acho importante você. Como uma figura pública. Uma pessoa que influencia tantas pessoas. Vamos falar abertamente sobre isso, né? Cara, tem um programa. Eu era... Qual é o nome que eu era? As palavras me fogem um pouco. Eu era parceira do programa da Fátima. Do encontro. E tem um episódio que eu queria muito resgatar. Vocês podiam resgatar esse meme, né? Que é ela falando assim. E aí? Você quer ter filho? E eu assim. Não, não quero. E também não quero ser julgada por isso. Sinto muito. Eu não vou ter filho. E tal. Corta para... Mãe de dois. Ai, meu filho é lindo. Ai, olha o que ele fez. Então assim, mordi muito a minha língua. Mordi demais a minha língua. Mas ao mesmo tempo, detesto aquela mãe que fica falando para a pessoa que não é mãe. Ah, não, mas você vai querer. Ah, não, mas... Ah, mas vai. Tem. Porque, cara, isso é muito pessoal. É intransferível, entendeu? É intransferível. Você... Cara, não quero ter... Não tem vontade. Ou... Não sinto que eu estou preparada. Quem me influenciou muito a ter filho foi a Preta. A gente está falando bastante dela. Ela deve estar pensando em mim. A Preta uma vez falou para mim. Você tem que amar alguém mais do que você ama a si mesma. Em algum momento da sua vida. E aquilo me deu... Eu falei, uau. Mas... Quando eu conheci o meu marido, eu me apaixonei tanto por ele, tanto por ele. E ele queria muito ter filho comigo. Ele já tinha um filho, mas ele queria ter muito um filho comigo. E ele falava, como é que a gente não vai deixar a nossa genética no mundo? Como é que a gente não vai unir os nossos genes e deixar isso no mundo? E aí ele me convenceu com o amor dele a querer ser mãe. E eu agradeço muito. A gente é um casal chato. A gente é um casal chato. Sabe aquele casal que brinda, tipo, fazendo assim no restaurante? Que fica se beijando. A gente é um casal chato. Mas isso é fofo. É fofo. Não, é fofo. Mas é chato para quem está do lado, sabe? Eu fico batendo quem está do lado. Ai, meu Deus do céu. Não, eu jamais iria no jantar com vocês. Eu não vou fazer tofalo de vela. Já tem a vela na mesa. A gente ainda vai ter que fazer a vela. Solteiro sofre. É complicado. Isso é realmente difícil. Ah, mas eu fui muito solteira, gente. Sofri demais. Eu mereço. Quanto tempo você ficou solteira? Chegou o seu momento. Eu não fiquei solteira. Eu fiquei tomando no... Definiu a gente, Bárbara. Não, mas pode se sentir nada que a gente isso entende. Definiu a gente, Bárbara. Ela definiu a gente. Desculpa, Slash. Eu sei que é inapropriado o seu horário, mas não tinha outra definição. Porque não é uma questão de ficar solteira. É uma questão de, meu, com esses relacionamentos errados, você é capaz de entrar por minuto cúbico. A Bárbara, ela vai por segundos mesmo. Ela vai de braçada. É, por segundos quadrados. Exatamente. Gente, meu assessor vai me dar uma bronca quando sair daqui. Vai nada, vai nada. A gente está em casa. Não, com certeza. Eu estou muito solta. A gente não vai falar, tem agência também. A gente também. Manda um beijo para a audiência. É, o pessoal está encantado com você. É, já que você está falando tudo aqui. Então, manda todo mundo ir lá ver o meu álbum novo, Luísa Pop, que está muito legal. E eu vou lançar também o meu DVD de 20 anos de carreira. Que foi um DVD, cara, muito incrível, muito marcante. E eu quero que vocês acompanhem tudo. Perfeito. É isso. É para ir lá, gente. Ô, Luísa, a gente falou aqui sobre pressão, pressão de fãs, pressão de idade, pressão de tudo. E você já se sentiu pressionada por ser filha de uma artista muito reconhecida? Ah, já, né? Mas acho que a maior pressão é interna mesmo. Acho que a maior pressão que você pode sofrer é quando você deixa essas coisas te atingirem, né? É o quanto dessas coisas conseguem tirar a sua paz. E demorou muito para eu ter 20 anos de carreira. Demorou muito para eu ser uma cantora com o espaço que eu tenho, com o tamanho que eu tenho, com o público que eu tenho. Não foi fácil. E eu segui muito uma carreira independente em todos os termos. Independente, inclusive, da minha mãe. E acho que eu fiz isso muito porque eu precisava me encontrar. Eu precisava saber o meu valor. Eu não podia ficar na sombra dela. Isso era muito importante para mim. Tanto que depois, quando eu engravidei do meu primeiro filho, em 2019, eu chamei ela para fazer uma turnê comigo, que chama Zizia e Luiz, o show. Porque eu queria estar mais perto, porque eu já me sentia mais confiante, já me sentia num bom lugar para estar no palco de igual para igual, dividindo o palco num show, né? Não só a participação e tal. Então, demorou muito para essa cobrança ficar mais tênue. Para ficar mais tranquila. É verdade. Olha, inclusive, teve uma hora que você pediu para o pessoal, manda o pessoal ir lá. E aí teve gente achando que era ir lá tomar no negócio. Não, gente. É ir lá ver o álbum dela, que está incrível. Ir lá ver o álbum que está incrível. Vamos lá, Luísa Pop. Luísa Pop é o nome do álbum em todas as plataformas, né? Deezer, Spotify, Amazon Music. Vai lá, vale a pena você conferir. Essa que participou não foi Luísa Posta, foi Luísa Sem Filtro. Muito obrigada, Luísa. Gente, o que vocês fizeram comigo? Eu tomei um copo de Coca-Cola Zero, que acabou, foi só. Eu não sei por que eu estou tão solta. Você tem certeza que era Coca? A gente vai mandar investigar se era... Não, isso aqui não. Manda aqui, o doping, manda o doping. Eu quero participar do doping para provar que era... E vocês não, que Luísa se sentiu à vontade e vai voltar. Boa. Ai, gente, eu nem quero desligar essa ligação, porque eu vou ouvir tanto agora. Não, o seu assessor vai falar que foi ótimo. Ah, foi ótimo, você mandou muito bem. Mas eu quero mostrar uma coisa antes de acabar. Pode mostrar. Eu não estou vestida de Jornal Nacional, eu estou com o Luquinho. Estou com o Luquinho. Luquinho. E de preto também. Tá, gente. E de preto, que hoje era o dia do preto, eu recebi o e-mail que era para estar todo mundo de preto e vim. Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui. Amei, amei vocês. Volte mais vezes, a gente vai botar o link para vocês aí do chat, que estão pedindo o link do álbum, a gente vai colocar de alguma plataforma para vocês verem. Ai, coloca, maravilhoso. E é isso. Luísa, volte mais vezes. Muito obrigado. Manda um recado aí para a galera. Mas não manda ninguém tomar naquele lugar, não, que deixa para o namorado. Não, não vou mandar. Já mandei demais. Já mandei demais. Não, gente, faz amor. Faz amor, faz amor. Tudo de bom. Boas vibrações. Elevem sua vibração. Acenda o incenso. E, meu Deus, hoje ainda é quarta-feira. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. A coineia do sexto, já. Luísa, obrigada. Eu amei conversar com você. Acho que melhorou o nosso dia, sempre por sério. Ai, que bom. Vocês também melhoraram muito o meu, gente. Beijo, Luísa. Um beijo. Um beijo.